Para aradar aqui uma área aqui para a gente plantar um milho, um feijão, aproveitar o inverno. Vai ser cortando aí o sistema aí. Chama. A Chona está trabalhando ali, ó. É, vai chafarrar muito. Não vou, cara. Mais fome. Corta com a beleza. Gatoria. 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 . Gatoria. vocês verem como é que foi o processo né a gente a idéia fazer uma área de 500 metros quadrados para plantar um uma parte milho e consorciada a gente vai plantar de repente um feijão um pouco de banana também e essa terra aqui ela é uma terra um pouco pobre e a gente fez um levantamento do estudo do solo para poder a gente está corrigindo aqui o ph a gente levou para o laboratório a porção e foi feito uma análise lá entendeu a gente vai aplicar o calcário aqui e na plantinha a gente vai entrar com outros adubos que é tipo o mpk que é o nitrogênio o fósforo potássio e fosfato beleza então curte o vídeo deixa aquele like pra gente você curtir esse material aí a gente vai estar postando mais conteúdo em breve desse tipo de material e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto